Fala galera, tio de um bem com vocês? Galera, hoje eu resolvi ó, abrir meu baú aqui ó Tem muito tempo que eu não abro ele E eu acho que tem muita coisa interessante aqui, tá galera? Eu, a minha esposa, meu ninho vai guardando coisa aqui dentro Tem bastante tempo meio que tá ali jogadinho, tadinho E hoje eu resolvi né, dar uma limpada e eu falei assim Não, vou fazer o vídeo e jogar aí pra galera ver no meu baú velho né? Então galera, já vai dando aquele like aí pra fortalecer o canal Deixe seus comentários aí, né? E vamos aqui abrir e mostrar pra vocês o que tem aqui dentro do meu baú E nem eu mesmo lembro o que tem aqui dentro Só peguei ele e resolvi gravar esse vídeo pra vocês Beleza? Então bora lá E agora eu vou abrir o baú e vamos lá ver hein? Ota! É muita coisa galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Nossa, ó Tá recheado Galera, ó aqui mais aqui ó Rapaz Pra pegar a rada aqui de tirar Meu drone galera, ó Tem tempo que eu não vim com ele Esse drone deve ter uns 3 ou 4 meses que eu não brinco com ele E não tá estragado não galera, ó Funciona Rapaz Eu vou deixar até aqui que eu acho que eu vou dar uma voada nele pra poder Dar uma carga na bateria, tá? Tem muito tempo O que que mais tem aqui? Galera, veja aí só Eu não sei se vocês lembram A minha águia aqui ó Minha tripa águia Eu tenho um vídeo no canal dela Tá? Que eu nunca mais brinquei Depois que eu fiz o vídeo Galera, deixa Seus comentários aí ó Se vocês querem Que eu faço vídeo de novo com essas coisas aqui, tá? Essa águia aqui eu fiz o vídeo brincando E nunca mais brinquei E olha como eu moro aqui perto da praia Tem bastante vento Essa é legal E eu não brinquei com ela ainda Opa, que isso Ah, meu microfone Também outro produto que eu nunca usei galera Foi esse microfone aqui ó Ó, que show de bola Comprei ele Tá na caixa aqui Nunca usei Vocês podem observar aqui nos meus vídeos Não tem nenhum com ele Eu vou dar um jeito De dar um uso nele Pra ver se melhora a qualidade do áudio aqui Né? Nosso canal Galera, que mais? Vamos E vamos abrir na caixa Vai deixando o like Deixando comentários aí galera Ó Ah, meu multímetro Ah, eu fiz o vídeo com ele Também Tá aí Galera, essas coisas O que que se eu conseguir resgatar o Que eu vou olhar No meus arquivos Que muitos eu já apaguei Eu vou dizer Tá arquivado Eu vou colocar do lado aqui da tela Os vídeos que eu já fiz aí Coloquei aqui no meu canal do YouTube Com essas coisas Que estão aqui dentro Do baú O meu multímetro tá aqui ó Deixa eu ver se funciona né Tem muito tempo que eu não uso ele Eu usei esse multímetro Quando eu fiz o vídeo Da bateria Ó Tá funcionando Tá funcionando ainda Então vamos pro próximo Pelo do Tequi Né galera Aí galera Ó Mais um Ah, o robô Gênese Esse robô aqui ó Foi sucesso no meu canal Deu muitas visualizações E eu também Não brinquei com ele mais Depois daquele vídeo ó Na verdade Eu brinquei umas duas Novinho Galera Que que vocês acham Deu Deu do a esses brinquedos Hein Já que tá chegando Final de ano aí Eu não uso Deixe os comentários aí galera Vai deixando muito like Aí pra ajudar o canal Pra oferecer o canal Tem mais coisa Ah, esse aqui é um controle Do drone Era um drone Da HJRC Eu perdi o drone Ficou só o controle Ah galera Outra coisa interessante aqui ó Muito tempo também Que eu não uso esse aqui Eu nem cheguei a fazer Vídeo dele aqui no canal O meu óculos De realidade virtual Ó que legal Show de bola Ó Muito bom Ele é Super simples de usar E ele é universal Você puxa essa aqui Põe o O celular aqui dentro Põe o vídeo Que você quer Coloca aqui de novo E é só olhar Eu gostava demais De assistir vídeo Nele aqui ó Como eu trabalhava Fora né Eu ficava nos hotéis Aí eu levava ele No momento que eu tava lá À noite sozinho Aí eu assistia Filme aqui Em 3D E é 3D mesmo galera Fica super legal tá Quem Quem Comprou Quem tem um desse aqui Ó pode deixar nos comentários Que é verdade O que mais aqui Ah Minha maquininha galera Ó Minha maquininha Da PagSeguro Vamos colocar mais rápido Que eu tava Até faz a carcaira Deve ter aquilo Vou mostrar o produto Mais rápido Nesse que é muita coisa Tem aqui Pra o vídeo não ficar muito bom É Que mais Ah tem essa caixa aqui Que tem aqui dentro Deixa eu abrir Ah galera Outra coisa aqui ó Muito tempo Que eu não uso também Meu gamepad Até esqueci que tinha ele É gamepad Chama esse aqui É Gameboy Alguma coisa assim Até esqueci o nome desse aqui É o gameboy Ó Que legal Esse aqui Pega o joguinho Do Do Nintendo Tá Então ele tem Super Mario Vai ligar Que já tá descarregado Tanto tempo É Super Mario Mortal Kombat Que alguém não me entende Aí Futebol Show de bola Tem um tempo Não tinha visto ele Vou recarregar Pra me dar uma brincadeira Vou dar uma brincada com ele E agora Deixa eu ver aqui Ó Uma outra coisa legal O meu Meu latão de pé Que aqui é de Famalhar O Monstro Extreme Black Tem alguma coisa aqui dentro? Tem não Se tiver vai estar vencido Ah tem não Tá vazio Tá vazio Não tem a Aça com alguém aqui Mas Não é Pro pé aqui não Tá vazio E aqui E aqui E que é mais de interessante Que eu vou retirar aqui do baú Tem muita coisa aqui dentro Mas a coisa não é tão interessante não Eu vou tirar mais de interessante Aqui galera Ó Os meus livros aqui Da faculdade Galera aí sabe que eu tô fazendo o curso na faculdade Ó Os livros que ficaram aqui pra mim Política Pública e Educação Ética e Polícia Social na Sociedade Psicologia na Educação e Aprendizagem Metodologia Científica Tem aqui que eu nem tirei da capa Minha professora vai me pegar agora quando vê esse vídeo Educação e Diversidade História da Educação Educação formal e não formal Avaliação da Educação Sociologia da Educação Ou seja, você viu aí né Todos os temas aí é educacional Porque galera Eu tô fazendo o curso de pedagogia Então vamos lá Vamos ver pro próximo E essa caixona aqui Ah o meu fone Eu fiz um vídeo dela aqui ó Esse fone eu ganhei do Dia dos Pais do ano passado Eu fiz um vídeo Mas o fone não tá aqui não Só tá a caixa O fone deve tá pra lá Porque o fone eu uso Eu uso demais E eu fiz um vídeo do fone duas vezes Quando eu ganhei ele Do Dia dos Pais E depois eu fiz um vídeo Eu aumentando a capacidade da bateria dele Então tá aí no meu canal Ah mas aqui dentro do fone Mas aqui dentro da caixa Não tá o fone não Mas tem uma coisa legal ó Já vem pra abrir Olha o meu mojinho De helicóptero Tá descarregado Vou pra carregar Vou brincar com ele hoje também Muito legal Ele voa sozinho Eu tenho um vídeo no canal dele aqui também Se eu conseguir achar meus arquivos Vou colocar aqui do lado tá galera Pra vocês verem os vídeos que eu fiz E também Tenho aqui ó A minha Primeira câmera aqui ó Eu fazia meu vídeo no Youtube aqui ó Que eu nem tinha intenção ainda De formar canal De ser Youtuber E essa aqui que era a câmera que eu usava Uma qualidade Vou te falar viu Não era tão legal Mas era esse aqui que eu usava Aí galera ó Eu nunca fiz o vídeo dela Mas eu fazia o vídeo com ela É bem Bem Chinesa mesmo Mas ela é legal Eu gostava muito dela Porque galera ó Filmar pra lá Eu via Aqui o visor E quando eu queria filmar Pra mim Ó Quando eu queria filmar pra mim aqui ó Eu pegava e virava o visor Pra mim ó Aí que legal Então era dar o giro No visor Isso aqui é super top Então eu sabia o que eu tava fazendo Das duas posições Então vamos ver mais outra coisa legal que tem aqui O baú tá lotado Tá lotado 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 Mas Nem tudo Aqui eu acho interessante Só vou pegar só o mais interessante E ó galera Mais outra caixinha aqui ó Coisa bem antiga Coisa bem velha Que tem tempo que eu não vejo É a outra câmera É a outra câmera Isso aqui eu comprei Não tem muito tempo Que eu achei Que era pra substituir Essa Né É a outra câmera aqui ó Eu nem sei se tá funcionando ainda É só que apesar de ser aparentemente mais moderna do que essa Essa aqui é pior do que essa Não usei Ela veio até bonitinha É Dá pra montar aqui ó Veio com uma lente maior Ó Ela fica até Ó Fica até bonita Tá vendo Tira aqui ó Fica até bonita aqui de se ver Mas ela não gira o visor O visor é só com uma Um lado só E a qualidade da imagem é horrível Será que liga ainda? Ah tá descarregado No entanto ela até descarregou Então é isso galera Vou tirar aqui E vamos mostrar agora Mais um produto Deixa eu guardar E tá na caixa original Falei a explicação aqui Tá vendo? É Digitar o vídeo A câmera E HD E tem um montão de parada aqui Mas Na imagem não presta A caixinha do mouse Que que tem aqui dentro? Ah e tem um mouse Esse aqui é o mouse que é do notebook Eu comprei um mouse game pro meu menino E ficou o mouse aqui dentro do notebook Então não importa isso não Deixa eu ver o que mais tem aqui A caixinha do motor Tá vazia obviamente né? Que o telefone Tô usando Ah tá aqui ó Eu fiz o vídeo disso aqui galera Essa caixinha aqui é um É um carrinho de montar E esse aqui E esse aqui foi a peça que não deu certo Ela está toda aqui dentro Nem vou tirá-la Porque veio errada as peças Eu ia reclamar com o vendedor Mas tinha passado da data Aí fiquei aqui com esse carrinho todo quebrado Ele não monta Porque veio faltando peça A gente ficou montar né? Ficou aqui Não é muito interessante não Mas tá aqui E agora é a caixa vazia Esse aqui é a caixa vazia Esse aqui é a caixa vazia Ah aqui é legal Esse aqui tem alguma coisa dentro É o tablet wow Tá aqui ó Eu fiz o vídeo desse tablet galera Vou até relembrar a galera aí Eu vou colocar um card nesse vídeo É mostrando Porque eu fiz Um tempo atrás aí Mostrando aqui meus eletrônicos De tela quebrada Que eu ia recuperar Com a ajuda do seu like E compartilhamento Ia doar Mas até agora o vídeo não foi pra frente O vídeo ficou encalhado Em poucas visualizações E então eu não pude estar aqui esperando Quando o vídeo lá que eu fiz Recuperando as telas Recuperando os meus dispositivos Para doar Com a ajuda da galera do Youtube Do canal É Eu guardei né? Só que o vídeo parou Ninguém mais assistiu Não sei se é o Youtube Que não notificou a ninguém O vídeo parou Batendo a meta Eu volto e Faz outro vídeo Vou recuperar a mesma tela E vou doar No caso São vários equipamentos Foi dois tablets Tá aqui Vou abrir e pegar o outro E uma televisão De 32 polegadas Só tô aguardando né? A galera aí Curtiu o vídeo Pra mim poder Consertar eles É só tela Pra você trocar E doar Então tem esse tablet aqui Tem esse outro tablet aqui Que é maior Veja que bonito galera Você vê que tá na caixa original Guardadinho no plástico original Ó que ele tava bonito Até esse polegado Esse aqui ó Só pra bateria trincada Vou deixar o card Vou repetir o card aqui Várias vezes No outro vídeo Quem sabe a galera Vai dando like Vai compartilhando o vídeo E o nosso vídeo explode De novo Pra mim poder tá doando Isso aqui tá Deixa eu ver Ele não liga também Muito tempo a bateria É só recarregar Mas Mas tá funcionando direitinho Só falta tela tá Vamos ver mais coisa Aqui no baú galera Tem muita aqui Tem outras caixinhas Ó O meu primeiro drone Que eu também tenho um vídeo Aqui no canal dele Com três dias Que eu comprei esse drone Eu acabei quebrando o drone Deixei ele cair Mas Não foi erro De manobra Tá galera Isso aqui Foi a bateria Que deu Um piripaque E aí o drone caiu Não tem jeito Ele tá assim Todo desmontado Porque eu arranquei peça Mesmo aqui Eu tenho esse controle Dele aqui Esse controle É super caro É super Maneiro também De usar Ele funciona Em toda a linha Dos Ramson Tá aqui Se alguém quiser Deixa nos comentários Que eu Tô doando Esse aqui Isso aqui A cacaça dele Já não tem nada Só tem a placa principal Se quiser também O motor Eu já tirei Só tem só a placa principal Vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu não sei Se é a tarantificada Ou não Porque só foi queda Tá Vamos ver mais Tadinho do drone É tão bom Mas a bateria Me sacaneou Deixa eu ver Caixinha de correio Ah Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó É Do Xbox Só que é Um similar né Esse controle aqui Não é original Mas é do Xbox Só tem um controle Não tem mais o game Não tem mais o console E galera Eu acho que Acabou aqui As coisas mais interessantes Vou pegar só Nesses dois aqui Esse aqui é o meu controle Do Kayin Formula 1 Ele tá lá no quadro Quando eu tô aqui Não sei porquê Mas como ele tá guardado Eu achei que tinha Até perdido esse controle aqui Daí que eu achei Ele funciona E essa pecinha aqui Era muito bom Ele é um Um conversor De 12 volts Para 120 volts Eu fiz ele também Na minha moto Fiz um vídeo dele aqui Que eu coloquei Ele pra usar na minha moto Que aí em qualquer lugar Que eu tivesse né É só Encaixar lá Na adaptação que eu fiz E aqui dá pra Dá pra recarregar No notebook Celular Dá pra usar um ventilador Um som Várias coisas De 120 volts Até 75 watts Então galera Eu acho que é só isso O resto que tá aqui no baú É o caderno do meu menino Ó O mais mouse aqui Os cadernos do ano passado dele Aqui ó Tá aqui guardado de lembrança Ó Esse aqui é o caderno aí Da terceira série dele Agora ele tá na quarta né Ele já tá quase saindo Da quarta pra quinta Então tem que deixar de lembrança Tá aqui ó Geografia Tem da terceira série também Aqui tem todos os anos Aqui iniciais dele Terceira e segunda Ó E é bom guardar né Dos nossos filhos sim Se vocês fazem isso galera Deixa no comentário aí Se alguém guarda De recordação aí O material dos seus filhos O material escolar dos seus filhos né Deixa nos comentários aí Vai comentando esse vídeo Esse vídeo merece muito comentários Muito like E acabou Aqui é só Isso aqui é só o material dele mesmo Tem Qual ano desse aqui É Letramento e alfabetização Primeira série Primeiro ano E ele já tá na quarta série Então nós guardamos Todo o material aqui ó Dos anos anteriores Primeiro, segundo e terceiro ano É muito interessante Depois quando ele estiver mais velho né E tá relembrando isso aqui Eu acho que é muito gostoso de fazer Então galera O vídeo é só isso mesmo Vou guardar Mostrar aqui pra vocês ó Como que ficou A minha sala Depois de eu abrir o baú ó O baú aqui vazio E as coisas ó Todas espalhadas por aqui ó E agora eu vou guardar né Isso aqui tudo Arrumar devagarzinho Pra não ficar Perdido aqui E organizado no meu baú de novo Então agradeço a vocês Terem assistido o vídeo até o final Deixa muito like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra gente bater nossa meta aqui Do 10 mil inscritos né Agradecer a todos pela inscrição Agradecer a todos aí Por tá interagindo aqui no canal Mandando suas mensagens Tanto aqui Na comentários do vídeo Como na minha rede social Que é lá no facebook No instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Também Vou deixar na descrição do vídeo O endereço Se vocês quiserem ir lá acompanhar E Eu vou ficando por aqui Um beijo a todos E eu espero vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau